Eu queria dar início a essa palestra, bom dia a todos, é com muita alegria que a gente está iniciando mais um evento da nossa Comissão de Direito Ambiental e Sustentabilidade da OABDF. No início desse ano nós tínhamos um planejamento, inclusive com uma palestra na Semana do Meio Ambiente, que ocorreu na primeira semana de junho e nós tivemos que repensar os projetos em razão dessa terrível pandemia do coronavírus. Com o início da realização dos eventos da OABDF por meio dessa plataforma virtual, a nossa comissão decidiu tratar desse importantíssimo tema que é a prescrição do dano ambiental, ou melhor dizendo, mais propriamente dizendo, da prescrição, da pretensão da reparação civil do dano ambiental. E esse tema ele ganhou ainda mais relevância no julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, em abril desse ano, um recurso extraordinário em regime de repercussão geral, oportunidade na qual o Supremo fixou a tese de número 999 da repercussão geral, que é a seguinte, abre aspas, é imprescritível a pretensão de reparação civil de dano ambiental. Fecha a ato. E para falar sobre esse assunto, nós resolvemos chamar um dos maiores doutrinadores do país, da área de direito ambiental, que é o professor Paulo de Bessa Tunis. Para quem é da área do direito ambiental, o professor Paulo dispensa apresentações. Para os demais, o professor Paulo, ele é advogado, é doutor em direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, foi advogado do Ministério Público Federal por 30 anos, e de diversas obras em direito ambiental, incluindo o livro chamado simplesmente Direito Ambiental, que, na minha opinião, é a melhor coisa lançada no Brasil sobre o terra. Professor Paulo, eu agradeço muito o senhor ter aceitado o nosso convite, ficamos muito honrados com a sua disposição, com o seu tempo. Antes de passar a palavra para o senhor, eu gostaria de pedir a gentileza da audiência, das pessoas que estão assistindo, deixarem todos os microfones no mudo, para o professor Paulo poder dar essa palestra. Muito obrigado, professor, o senhor tem a palavra. Bem, eu agradeço a Ordem dos Advogados do Brasil, o seccional de Brasília. Agradeço também ao presidente Romulo, da comissão, a todas as pessoas que me convidaram para esse momento interessante. E vou tentar falar um pouquinho sobre essa história da imprescritibilidade, da pretensão, da reparação, do dano ambiental, que é o tema 999 do nosso Supremo Tribunal Federal. Bom, eu não posso deixar de chamar a atenção, para o primeiro ponto, que é o fato de nós estarmos diante do tema número 999, que, cá para nós, é uma coisa meio assustadora, porque isso indica uma quantidade de processos, um volume de casos que leva o tribunal a tentar simplificar tudo através desses mecanismos que foram criados pelo novo Código de Processo Civil, e que, no meu modo de ver, eles têm uma dificuldade muito grande, que é o seguinte. A nossa tradição jurídica é a tradição, vamos dizer, europeia, continental, então é uma tradição de direito legislado, não que a jurisprudência não tenha importância, ser que teve, mas, vamos dizer assim, o centro do direito, o ponto ao redor do qual gira a ordem jurídica, é a norma positivada, a norma escrita. E, por outro lado, esse sistema anglo-saxão já foi mais casuístico do que é hoje, e, hoje, a norma escrita tem uma importância grande, principalmente quando se trata de direito do Estado, direito, vamos dizer, que a gente poderia chamar de administrativo, a norma escrita ganha cada vez mais importância, embora os precedentes judiciais sejam relevantes, sobretudo na área do direito privado, direito penal e tal. Bom, isso aí, então, gera uma dificuldade para nós, porque o direito brasileiro, ele está caminhando para alguma coisa no meio desse caminho. Ele nem é um direito continental puro e nem é um direito anglo-saxônico puro, ele é alguma coisa no meio do caminho. Eu tenho muita reserva contra soluções geniais que só se adotam em um lugar ou em outro. Então, eu acho que não é hora de a gente inventar a roda, mas o nosso sistema caminhou para isso, porque a Constituição de 88 estabeleceu uma amplíssima legitimação para questões de meio ambiente, estabeleceu um acesso à justiça muito amplo também. hoje é relativamente simples ir ao Poder Judiciário, há muita assistência judiciária gratuita, há muitas ações coletivas. O difícil hoje não é propriamente entrar no Poder Judiciário, o difícil hoje não é o acesso ao Poder Judiciário, o difícil é sair de lá com uma sentença. Mas isso é uma outra questão, não é propriamente o tema aqui do nosso debate. E o que a gente verifica também é que, a partir disso, o Poder Judiciário passou a deter um protagonismo devido a esse volume muito grande de ações e ações que tratam com questões políticas, questões relevantes para a sociedade. E eu não... Assim, eu não teria dificuldade de dizer que, em boa medida, nós temos um Poder Judiciário que cria normas jurídicas além daquilo que seria, vamos dizer, o razoável. Eu acho que a gente sabe que, muitas vezes, por mecanismos de interpretação e aplicação do direito, analogia, princípios gerais do direito, costumes, muitas vezes, o Judiciário acaba criando uma norma por caso concreto. Mas, esse sistema que foi estabelecido pelo Código de Processo Civil, através dos precedentes temas, e aí há uma infinidade de situações, ele, muitas vezes, dá ao Poder Judiciário esse poder um pouco além do que seria razoável. Então, a pergunta que fica é a seguinte, essa foi uma hipótese de criação de direito? Essa imprescritibilidade do dano ambiental? Eu estou, assim, muito tranquilo para dizer que, sim, o tribunal criou direito nesse caso. E, aliás, isso não é uma coisa que eu estou dizendo, porque o próprio tribunal, lá na sua decisão, ele repete uma expressão utilizada pela ministra Eliane Calmon no STJ, de onde veio essa causa, que ele diz o seguinte, não há direito sobre essa matéria, não há lei. Então, isso está dito pelo próprio Supremo Tribunal Federal, que repetiu, no caso concreto, aquilo que fora dito pela ministra Eliane Calmon. Bom, qual é o caso concreto desse assunto? Uma ação civil pública, que foi ajuizada para reparação de danos ambientais numa área indígena, ajuizada pelo Ministério Público, já com base na Constituição de 88, e esses danos cuja reparação se pleiteava teriam sido ocorridos antes da Constituição e antes daquele prazo prescricional da Fazenda Pública de cinco anos. Portanto, teria se ampliado um prazo para a proposição dessa ação. E aí o tribunal faz uma construção e diz que, devido à natureza relevantíssima da proteção ao meio ambiente, não se poderia aceitar que danos ambientais se prolongassem no tempo e, portanto, eles eram imprescritíveis. Eu acho que, em princípio, aí é uma aplicação errada da Constituição, porque nós, nesse caso específico, o que estava sendo discutido não era propriamente dano ambiental, era dano ambiental causado em terras indígenas. E, com relação às terras indígenas, o artigo 231 da Constituição Federal, ele é muito claro quando ele diz que os direitos sobre as terras indígenas são imprescritíveis. Então, com relação a isso, não há dúvida, a Constituição fala que são imprescritíveis, danos ambientais causados a terras indígenas. Isso significa que todo e qualquer dano ambiental é imprescritível? Eu tenho a impressão que não. Tudo me leva a crer que não. Até onde eu posso entender o direito me leva a conclusão que não. Por quê? Porque a prescrição é uma regra geral do direito. É uma regra geral do direito tratada no Código Civil. e a pergunta é... E a regra geral do direito de prescrição hoje são dez anos. A pergunta é... por que que se fala em prescrição? Qual é o sentido da prescrição? Para que serve a prescrição? Nós vamos ter que dar um pulo há dois mil anos atrás, um pouco mais do que isso, e ver no antigo direito romano as ações eram imprescritíveis no antigo direito romano. Ai, Cássio, eu não acredito, não. As ações eram imprescritíveis no antigo direito romano. Normalmente, eram ações de cobrança, ações que tinham de natureza civil relativas à dívida. Isso significava que aqueles plebeus, aquelas figuras pobres em Roma, tinham dívidas eternas com os patrícios, porque as ações eram eternas. Até que a evolução mostrou o seguinte, olha, nós não podemos mais ter ações eternas, porque ninguém pode dever eternamente a uma pessoa, não é? E aí, dentro daquela máxima romana, o direito não socorre quem dorme, ou seja, a pessoa tem que buscar exercer o seu direito. Mas se a gente analisar a vida do ser humano normal, nós vamos ver que no nosso dia a dia nós temos vários tipos do que a gente poderia chamar, entre aspas, de prescrição. Por exemplo, quando a gente faz uma missa de sétimo dia, por um parente, um amigo falecido, o que está sendo feito? Está sendo feito o seguinte, é uma questão simbólica para dizer, olha, a partir desse momento, esse assunto está encerrado, nós vamos seguir a vida, vamos adiante, vamos prosseguir de outra maneira. Esse é um lado, né? Quando a gente faz uma formatura de uma faculdade, a gente está dizendo que, olha, aqui encerrou, agora é uma outra etapa. Então, isso dentro do ser humano, que é um animal simbólico, Então, a prescrição também tem esse símbolo de encerrar. Por quê? Porque a gente não pode ter um passado eternamente aberto e eternamente cobrável de qualquer um a qualquer momento. Por isso é que tem, por isso é que surge essa ideia de prescrição. E aí, no meu modo de ver, a decisão do Supremo Tribunal Federal, repetindo a decisão do STJ, ela parte de um erro conceitual muito importante. Por quê? Existem ações que, de fato, são imprescritíveis. são as ações meramente declaratórias. As ações condenatórias, essas prescrevem, porque lá no Código Civil está escrito, está determinado, um prazo para que aquele que se julga ofendido prejudicado em um direito seu, para que ele possa ir pedir a reparação civil. E aí, nós precisamos entender que, nesse caso ambiental, o que ele está pedindo é a reparação civil e não a reparação administrativa ou a reparação penal. Na reparação administrativa e na reparação penal, não há a menor dúvida que há a prescrição. Por quê? Por quê? não haveria a prescrição na reparação civil. Não tem uma justificativa. Não há uma justificativa para isso. Mas as ações declaratórias, essas são imprescritíveis. Por quê? Porque elas não visam a condenar ninguém, elas não visam deixar um passado em aberto. Nós temos visto aí, recentemente, com essas constantes modificações na Previdência Social, muitas ações que são ajuizadas, seja em face de empresas, seja em face do próprio INSS, da Previdência Social, nas quais os segurados ou os empregados buscam que sejam declarados determinados direitos. Então, é comum, por exemplo, uma reclamação trabalhista que alguém move contra uma empresa 30 anos depois apenas para que seja declarado que houve aquela prestação de serviço, que houve aquele serviço subordinado, não se está querendo condenação de ninguém, porque ali foi feita uma prescrição do direito à reparação, mas está reconhecido que aquele cidadão era empregado ou não era empregado. Isso é comum, isso tem acontecido com muita frequência. a questão é quando a gente vai para a reparação dos danos. Então, veja, aí nós temos uma outra questão que é o seguinte, nós temos três sistemas com relação à prescrição de danos ambientais. É a prescrição no que diz respeito à reparação cidílica. Um sistema que é amplamente minoritário é utilizado, por exemplo, no Equador. Lá no Equador, a norma, a lei diz assim, é imprescritível a reparação de danos ao meio ambiente. Então, está claro. Depois a gente pode até discutir as dificuldades de aplicação desse conceito de imprescritibilidade, mas isso é um outro momento. Há um sistema que é o sistema adotado no Brasil e, por exemplo, na Argentina também, no Chile também existe o sistema de prescrição, não no caso do dano ambiental em si, mas da ação de reparação. Porque, na verdade, quer dizer, e esse é um sistema mais correto, porque, de fato, o que prescreve... Eu vou deixar aí. O que prescreve não é o direito, mas, propriamente, a possibilidade de requerer esse direito perante um tribunal. E há um sistema que é o adotado pelo Brasil e pela Argentina que a lei é omissa. Ou seja, a lei brasileira não fala em prescrição de danos ambientais. ela simplesmente não trata do assunto. Ao não tratar do assunto, a pergunta é ela decretou uma imprescritibilidade? do meu modo de ver, não. Por quê? Porque, pelo que consta no Código Civil e pelo sistema jurídico brasileiro, nós vemos que a regra é a prescrição. Como eu falei aqui, o Código Civil trata em 10 anos. Era 20, passou para 10. No Código Novo. E as questões de imprescritibilidade, quando se pretende tratar de imprescritibilidade, a norma é expressa. Exemplo, ressarcimento de danos causados ao erário. A reparação desses danos financeiros, a Constituição estabelece que é imprescritível. Crime de tortura, terrorismo, danos às terras indígenas. Essas são hipóteses de não prescrição. Veja, o nosso legislador constituinte, ele foi, ninguém duvida disso, isso não é uma crítica, isso é, todos concordamos com isso. O nosso legislador constituinte, ele foi minucioso, ele foi detalhista. A nossa Constituição, por exemplo, ela estabelece o valor da hora extra. A nossa Constituição estabelece que o Colégio Pedro II continuará a ser federal. E outros exemplos que os senhores podem tirar por aí. Então, se nesta Constituição, tão detalhista como ela é, houvesse alguma intenção do legislador estabelecer a imprescritibilidade do dano ambiental, eu não tenho dúvida que essa imprescritibilidade teria sido colocada na Constituição. Então, o que o sistema nos ensina? Uma análise sistemática do direito vai nos levar a entender que ao não haver uma norma própria para isto, eu vou me socorrer do direito geral, o direito geral ao Código Civil estabelece 10 anos como prescrição, se pode também admitir quando se tratar de bens de natureza pública, se pode admitir 5 anos, mas dentro do nosso regime, 10 anos, vamos dizer, seria uma posição muito liberal com relação a isso. Bom, dentro da tradição do nosso sistema, que é um sistema europeu, então vamos para a Europa, vamos ver como é que isso acontece na Europa. Na Europa, não há a menor dúvida que os danos ambientais prescrevem, não é? Na França, a prescrição é de 10 anos, em Portugal, por exemplo, são 30 anos. Então, há a prescrição. Então, nesses três modelos, nós temos um que estabelece a imprescritibilidade, que é o do Equador, vamos dizer assim, que do ponto de vista da tradição jurídica, não é propriamente um país que tenha grande influência na formação de tradições jurídicas, mas esse é um modelo lá do país e a gente precisa respeitar. há um modelo que é o brasileiro e argentino que não trata desse tema e há o modelo europeu continental que define o prazo das prescrições. Muito bem, professora, isso é um absurdo, um dano ambiental vai ficar sem recuperação? até pode ser, mas veja, e aqueles danos de natureza química que só vai a o dano só será observado daqui a dez anos, daqui a cinco anos, porque é mutagênico, aí vem toda uma construção, como é que fica isso? veja, algumas matérias no curso de direito são matérias vamos dizer assim, maltratadas, uma delas é a introdução ao direito, por quê? Porque lá na introdução ao direito, que é uma matéria do primeiro período, segundo período, o aluno é muito jovem, o aluno não tem experiência, o aluno acha que aquela matéria não serve para coisa nenhuma, aquilo são as matérias propedeuticas, não são matérias profissionalizantes e tal, e o aluno não toma conhecimento muito daquilo e ele se forma e quando ele está no sexto ano da faculdade ou no sétimo ano da faculdade, ele para e pensa assim, poxa, eu devia ter prestado mais atenção na aula de introdução ao direito, porque agora eu tenho essa discussão aqui sobre prescrição. Então, veja, lá naquela aula antiga de introdução ao direito, existia uma coisa chamada princípio da accionata. O que é o princípio da accionata? O princípio da accionata é o momento a partir do qual surge o direito à reparação e a partir do qual surgindo o direito à reparação se começa a contagem então do prazo prescricional. Ora, qual é o momento chamado dia de início, o termo inicial para que se conte a prescrição? Esse tempo, esse momento é o momento da ciência do conhecimento do tempo. Então, veja, se um determinado produto químico veio causar um dano a daqui a 10 anos, a prescrição vai começar a contar daqui a 10 anos e não do dia que botaram aquele produto químico ali, por quê? Primeiro, não tinha havido a lesão e não havia a ciência dessa lesão. Então, veja, isso é uma questão muito simples, isso é uma questão de conhecimento básico do direito, mas o que acontece? Nós estamos vivendo um período que todo mundo tem, se o sujeito não for um Foniering, se o sujeito não for um Zavie, se ele não for um Cabral de Moncada, um Santiago Dantas, o sujeito se sente a pessoa mais infeliz do mundo. Então, todo mundo tem que criar, todo mundo começa a criar e aí nesse vamos dizer assim, nesse surto criativo, nós começamos a construir uma jurisprudência criativa. Esse caso é uma jurisprudência criativa porque...